Olha, e a gente vem sempre noticiando aqui a incidência de queimadas no Piauí, Picos e região. Infelizmente, os dados são preocupantes, cada vez piores. A situação está se agravando a cada dia. Então, a gente preparou um monitor das queimadas. Todo início da semana, a gente vai atualizar sobre os dados deste tipo de prática aqui no município de Picos. Agora, a gente vai aqui para o telão para acompanhar, inclusive também fazer uma comparação com os dados, agora os dados atuais, em relação também a 2022. Olha, o total de ocorrências no ano de janeiro, agosto, no ano passado, foram 127 queimadas. Lembrando, até 31 de agosto. E agora, em 2023, antes mesmo do mês terminar, a gente já registrou 211 queimadas, até o dia 27. Esses são dados da semana passada, que foram registrados até domingo, dia 27 de agosto. Então, teve um aumento, mais de 66% do ano. E agora, só no mês de agosto. Preste atenção também agora nesse aumento de mais de 50%. Em 2022, no mês inteiro, em todo o mês de agosto, ocorreram 66 queimadas. E agora, em 2023, só até o dia 27, até o último domingo, 99 queimadas já foram registradas no município de Picos. Ali, um aumento de mais de 50%. E além de mostrar os dados, a gente também vai reforçar os canais de denúncia. Olha aqui, Linha Verde foi lançado recentemente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente daqui de Picos. Olha aqui o número, DDD 89, o 999288769. Caso você encontre alguém ateando fogo em local de risco, você pode ligar para o Linha Verde. E também pode ligar para a CIMAC, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Está aqui o número, DDD 86, 86, o 994216693. Então, é importante você estar aí anotando esses números. E o Corpo de Bombeiros, o 193, que já é o número oficial do Corpo de Bombeiros. Mas, de vez em quando, apresenta alguma instabilidade. E aí, você pode também anotar o número do WhatsApp, que é o 86, o 994297268. Caso de instabilidade do 193, você pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e fazer a denúncia por meio desse número, que é o WhatsApp. Então, como eu falei, toda semana a gente vai iniciar a semana informando vocês sobre os dados, sobre as queimadas realizadas aqui no município de Picos, né? Como a gente vem falando, o BR-Obró nem começou. Infelizmente, os números vêm crescendo gradativamente. Então, denuncie. Não pratique queimadas, mas também conscientize seu vizinho, né? E aí, a família, para não praticar nenhum tipo de fogo. Às vezes, a gente pensa que é uma simplização, mas aí o fogo pode se alastrar e causar, e provocar um incêndio de grandes proporções. Então, o momento agora é consciência.